Olá, tudo bem contigo, nosso amigo, amiga aí do YouTube? Qual o valor da metade da metade de 200? Então, primeiramente, nós vamos encontrar a metade de 200. A metade de 200 é 100. Podemos começar de trás para frente. A metade de 200 é 100. Agora, a metade da metade que é 100. Então, 100 dividido por 2 vai dar um total de 50. Pronto, pessoal, ficou aqui a letra D. 100 dividido por 2 é 50. Peço aí para você, no cantinho do vídeo aqui, ou debaixo do nosso canal, tem a palavrinha inscreva-se. E tem também um lugarzinho lá que você precisa ativar. Tem tipo um sininho assim. Ativa todas as notificações, se você quiser receber todas as notificações. Quanto é 10% de 540? Nós vamos pegar o 540, tá bom? Para achar que é 10% de 540, nós dividimos 540 por 10. Toda vez que você dividir um número por 10, você encontra a parte de 10%. Portanto, aqui ficou a letra C, tá bom? Você está curtindo aí o nosso vídeo? Deixa aquele like todo especial aí para a gente, tá? Qual o valor de 1% de 650? Muito fácil, né? Nós estamos gravando aqui na tarde, tá? Na tarde maravilhosa aqui no Mato Grosso, né? Tá um tempo aí nublado. Nós estamos aí às 3h37 da tarde aqui no Mato Grosso. Aí nós vamos cortar, né? Na verdade, para cortar aqui os dois zeros, aqui só tem um, né? Então, nós somos obrigados a colocar a vírgula. Então, vai ficar 6,5, tá? Não tem dois zeros para cortar, né? Como eu cortei aqui os dois, aí eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui, tá bom? Portanto, ficou 6,5. Toda vez que você quiser achar 1% de um número, você divide ele por 100, tá? Vai dar um total aí de 6,5. Quanto é 7 menos 3 vezes 2? Isso aqui é uma questão, né? Muita gente ainda erra, tá? Primeiro, nós temos que fazer a multiplicação antes da subtração, tá bom? É uma regra matemática. 7 menos 6 dá um total aí de quanto? De 1, né? Portanto, aí ficou a letra A, tá bom, gente? Então, um dia aqui muito gostoso, né? Diga aí se você está chovendo aí na cidade. Diga o nome da sua cidade se você está chovendo. Aqui está um tempo bem chuvoso, né? Choveu pela manhã. De madrugada deu uma chuva bem intensa aqui. Se ontem foi segunda-feira, amanhã será quanto? Então, vamos colocar aqui ontem, o de ontem, tá? H de hoje e A de amanhã. Então, está dizendo que ontem foi segunda-feira. Vamos colocar aqui a inicial de segunda, tá? Hoje. Então, hoje é o quê? Pela lógica, hoje é terça. E amanhã vai ser o quê? Quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, a letra B aí, B de bola. Questão 6, ela é muito extensa, né? Então, diminuímos aqui, ó. Se três pedreiros constroem uma casa em 30 dias, depois eu vou dar um zoom aí. Nós vamos gravar isso aqui, né? Três pedreiros fazem a casa em 30 dias. Seis pedreiros do mesmo rio de trabalho vão construir em quantos dias, tá bom? Nós vamos resolver regra de três, né? Veja bem, pedreiros, os pedreiros aumentaram, tá? Se você tem mais pedreiros para realizar uma obra, obviamente, esse dia aqui, eu vou colocar a setinha para baixo, mas esse dia aqui vai diminuir, certo? A ideia aqui é que a setinha para baixo não tem muito o que pensar. De três para seis aumenta, né? Todo mundo sabe que aumenta. Agora, seguindo a lógica do problema, a ideia é que se tem mais pedreiros vai diminuir a quantidade de dias, né? Aí você multiplica na horizontal para resolver esse tipo de problema, tá? Três vezes trinta dá noventa aqui, tá? Você vai fazer aqui, ó. Seis vezes x igual a três vezes trinta. Então, o que vai acontecer? Nós vamos passar esse seis dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Então, x vai ser igual a noventa sobre seis. x igual a quinze, tá bom? Então, aqui, portanto, ficou a letra A, tá bom? Vamos para a sétima questão, né? A gente vai estar diminuindo aí para pegar a questão toda, depois nós aumentamos. Vamos lá, então. Em um grupo de trinta pessoas, quarenta por cento são mulheres. Quantas pessoas desse grupo são mulheres? Ué, a quantidade de mulheres, ele já falou, né? Quanto é a porcentagem, né? Quarenta por cento são mulheres. Então, a ideia é nós de trinta, de um total de trinta, nós vamos achar aí quarenta por cento. Como é que faz esse procedimento? Você multiplica, né? Trinta por quarenta. Sempre que você quiser achar quarenta por cento de um valor, você pega o quarenta, multiplica por aquele valor, divide por cento. Vai dar para cancelar esses dois zeros de cima. Esses dois de cima aqui com os dois de baixo, né? Vai dar doze. A pergunta é quantas mulheres tem? Questão doze aí, tá? Embaixo eu coloquei o gabarito aí para você, tá bom? Tem um link aí, se você quiser participar desse quiz. Esse aqui é o quiz quatro, tá bom? É uma questão aí de matemática básica, tá bom? Muitas pessoas aí têm dificuldade em questões de concurso, né? É mais uma ajuda aí para quem tem dificuldade, tá bom? Então é isso aí, né? Fica com Deus, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Muita gente perde a fé, perde a esperança, né? E aí as coisas desandam. Mas tenha fé em Deus, tenha esperança que vai dar tudo certo na tua vida.